Equipes de resgate continuam a busca por três pessoas desaparecidas, entre elas duas crianças no sudeste da França, onde tempestades violentas ocorridas no fim de semana já deixaram pelo menos quatro mortos. Os esforços estão concentrados em Dion, uma cidade de 500 habitantes ao norte de Nîmes, onde foram destacados 120 gandarmes e 110 bombeiros. Os resgatistas procuram dois menores, de 4 e 13 anos, cujo veículo foi arrastado pela água perto de uma ponte na noite de sábado. A mãe das crianças conseguiu ser resgatada. O terceiro desaparecido é um homem da cidade de Saint-Martin-de-Vellemain. Segundo uma fonte da gandarmeria, ele seria o responsável por uma pequena usina hidrelétrica e tentava controlar a instalação. A metade sul da França costuma ser castigada por fenômenos climáticos. O mais mortal ocorreu em setembro de 1992, quando 46 pessoas morreram.